As planilhas de cobrança ainda são uma boa opção para você? Então você vai gostar do que eu tenho para falar hoje. Fiquei de olho nos aprendizados de diversos profissionais de cobrança, inclusive os daqui da Certiva, viu? Então, se você quiser saber como fazer uma planilha de controle de devedores no Excel e de quebra receber o material gratuito, fique de olho que a aula já vai começar. Ó, referência de tela curso 2000. Para fazer uma planilha de cobrança e ter um melhor controle de devedores, é ideal que você tenha três abas ou sessões nesse arquivo. A primeira é de gestão de pagamentos e cobrança, o que inclui informações e detalhes das dívidas de seus clientes. Depois, uma de indicadores de cobrança, que vai conter as principais métricas a serem acompanhadas para ter uma visão ampla da saúde da sua cobrança e da sua carteira de clientes. E, por fim, uma terceira aba com um simulador de acordos. Essa é aquela cereja do bolo interessante para ganhar tempo nas negociações e poder conferir rapidamente condições de parcelamento da dívida, facilitando o fechamento de acordos. Agora, vamos nos aprofundar um pouquinho na parte de indicadores. Aqui vamos trazer os básicos, aqueles essenciais no chamado funil de cobrança. A taxa de inadimplência é obtida ao dividir o número de clientes com pagamentos em atraso pelo número total de clientes ativos. O contato realizado deve indicar quantos clientes devedores foram efetivamente contratados, o que pode incluir uma subdivisão por canais e a taxa de efetividade de cada um deles. Isso permite identificar a eficácia dos canais utilizados e até avaliar a qualidade dos seus dados de contato, o que vai permitir a você saber se está na hora de investir em enriquecimento e higienização da sua base, por exemplo. Acordos realizados. Aqui você tem o número de negociações bem-sucedidas ou promessas de pagamentos firmadas. Esse indicador é importante para monitorar as abordagens de negociações utilizadas e calibrar o processo em busca de melhorias. Os valores a receber representam um montante total devido pelos clientes. Aqui é interessante acompanhá-lo com uma visão de saldo, ou seja, a diferença entre o que deveria ser recebido e os valores devidos em uma perspectiva de evolução ao longo dos dias. O índice de eficiência de cobrança é calculado dividindo o valor total das dívidas recuperadas pelo valor total das dívidas em atrasos correspondentes a um determinado período. Para obter a taxa, multiplique por 100. Essa é uma métrica chave para medir a eficiência do seu processo de cobrança como um todo. A taxa de churn de clientes se trata da relação entre o volume total de clientes que deixaram de fazer negócio com a sua empresa, seja por inadimplência ou por desistência espontânea, em relação ao total de clientes. É importante monitorar essa métrica para entender o impacto da cobrança na retenção de clientes. Agora que você entendeu cada uma das métricas, está na hora de você colocar tudo isso em prática com a planilha completa e gratuita que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo. E atenção para uma dica de ouro de quem acompanha profissionais de cobrança no dia a dia. Transforma sua gestão de carteira e gestão operacional de uma vez por todas, com uma rotina melhor e mais eficiente, através de um sistema de cobrança. Fale com um de nossos especialistas para saber como ter um software de cobrança com dados cadastrais embarcados para você parar de trabalhar com planilhas e começar a trabalhar com cobrança. Conheça hoje o Assertiva Recupere!